A última quarta-feira ficou marcada pelo dia aberto promovido pela Escola Profissional de Tomar, iniciativa que pretendeu dar a conhecer o trabalho meritório realizado naquela instituição na Bantina, que recorde-se está instalada desde 1993 na conhecida como Casa dos Tetos, situada na avenida Cândido Madureira. A ERTE se conheceu de perto esta realidade e o trabalho que é feito pelos alunos que compõem os diferentes cursos em funcionamento. Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional, não tem dúvidas sem afirmar que a população, se fosse conhecedora daquilo que é feito no estabelecimento, ficaria impressionada. A intenção é exatamente essa, porque tradicionalmente na nossa cultura a escola só é para os jovens e não para aqueles que têm a responsabilidade de os tuturar na formação para a vida. Nós, escola, temos feito várias atividades na expectativa de abrir a escola ao meio, porque nada melhor do que ver o que é que se faz e como se faz para poderem fazer uma avaliação, um juízo de valor. Naturalmente que o nosso objetivo é não sermos juízes em causa própria, não estarmos a dizer que nós fazemos tudo muito bem e melhor que todos. Não, de forma alguma, mesmo porque nunca se consegue ser bom juízo em causa própria. Daí o objetivo de abrir. Nós, sempre que possível, levamos um pouco daquilo que fazemos para o exterior, mas nunca é fácil conseguir levar muito daquilo que fazemos. Levamos pequenos apontamentos. O dia aberto permite que, de facto, quem nos visita fique com uma noção mais próxima da realidade, daquilo que é o dia-a-dia nesta escola e das estratégias que são definidas e aplicadas para, de facto, trazer os jovens à escola e à motivação para a formação. Todo este potencial tem sido dado o devido valor pela comunidade que recebe esta escola, por assim dizer? Eu estou convencido que não, mas também é natural que nunca se dê valor àquilo que se tem. Eventualmente poderia ser mais desejada, se não houvesse, mas como há, desvaloriza-se um pouco. É a ideia de que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, é uma máxima popular, mas que se aplica também aqui. Porque, de facto, quando se tem, a tendência é para passar para o nível seguinte, que é tentar aquilo que não se tem. Mas é uma realidade que quem nos conhece, e essa é, de facto, uma das glórias que nós temos, consegue dar valor ao trabalho aqui feito e a prova disso é que nós temos aqui já filhos de ex-alunos da escola. Aliás, aquele computador que acabamos de ver a funcionar submergido em óleo é um filho de um ex-aluno da escola. E pais que têm cá o primeiro filho e cá e cá o segundo, e depois vêm os sobrinhos e os primos, é sinal de que, de facto, há reconhecimento pelo trabalho que fazemos. O reconhecimento tem a dimensão que nós desejaríamos, tenho consciência que não. Ainda não conseguimos fazer melhor, mas pronto, nós vamos tentando. E aqui é uma palavra de apreço aos órgãos de comunicação social que, de vez em quando, vão tendo o cuidado, eu diria até, fazem-nos o favor de, de vez em quando, fazerem chegar ao grande público o trabalho que aqui se vai fazendo. É certo que, quando é pela negativa, é mais badalado, é mais sonante, mas, independentemente de alguns percalços de percurso, há muito de bom que pode, de facto, ser levado para a rua para que as próprias pessoas, as próprias famílias e os próprios alunos possam ter mais um elemento no seu leque de opções para fazerem as suas escolhas. Porque, quando se tem diversidade, pode-se escolher, quando não se tem, não há possibilidade de escolher. E aqui o nosso objetivo é, de facto, que os jovens possam fazer a sua escolha, mas com base em informação sustentável.